E aí pessoal, eu queria, tô fazendo esse vídeo aqui pra tirar uma dúvida, não, mas uma pergunta que eu tenho de um problema aqui, esse meu Play 3 FAT aqui, ó, o Play 3 FAT de 80GB com duas portas USB, não sei se tá dando pra ver direito, mas são duas portas USB. Esse Play 3, ele tem um problema de que ele, agora ele tá ligado, vocês tão vendo aqui no menu, ele pode ficar, o problema já começa, tipo, agora, ele pode ficar quanto tempo ele quiser, quanto tempo eu quiser o Play 3 pode ficar aqui no menu XMB, ó, tá até com CD aqui, só pra mostrar pra vocês que não é o drive de CD que tá estragado nem nada, né, deixa eu remover o disco aqui. Não é problema no drive de CD, ele pode ficar quanto tempo eu quiser, ele já ficou uma noite inteira baixando o jogo, assim, e daí o problema que acontece é quando eu boto um jogo nele, aqui no caso eu vou botar o Just Cause, de exemplo, ó, coloquei o jogo, ele lê o normal, e agora eu vou iniciar o jogo ali, vocês verem, o jogo apareceu aqui, E eu vou, eu vou, no momento que eu inicio o jogo, fiquem cuidando, eu vou deixar a câmera no Play, mas eu vou narrar o que tá acontecendo. Tá, ele pediu a versão, uma atualização do jogo, mas eu não vou botar, apareceu a tela do jogo, isso aqui, e ó só, ele tá, tá carregando ali, tá, a tela do jogo parada, E daí, vamos ver o que vai acontecer, ainda tá aquela mesma imagem, tá, ele abriu uma imagem, e ó, o problema que aconteceu é isso. Ele terminou de carregar o jogo, e quando ele ia abrir o menu do jogo, ele simplesmente desligou, encerrou o videogame, deu três apitos, né, vocês viram, E fica essa luz vermelha piscando, e aí quando eu aperto aqui, ele, ele para de piscar, e a próxima vez que eu ligo, ele dá o aviso de que o sistema não foi encerrado corretamente. Então eu queria perguntar isso pra vocês, pessoal, esse problema acontece com todos os jogos, em alguns jogos demoram mais, em alguns jogos eu posso chegar, abrir o jogo, e jogar um pouco, e desliga, Mas isso acontece em todos os jogos, e só nos jogos, ele nunca acontece no menu XMB, e não é problema de aquecimento também, porque isso acontece, Mesmo que eu recém tenha ligado o videogame, e ele, e ele ainda esteja totalmente frio, esse problema também dá. E vocês podem ver também, aqui não tem, não tem nenhuma obstrução na ventilação e tal, mas então pessoal, se alguém souber a resolução desse problema, Uma coisinha já teve, por favor, bota nos comentários aí, que vai ajudar bastante. Falou! Então, vamos lá.